Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou falar sobre a regência do verbo preferir. Muita gente usa o verbo preferir com a preposição D, então fala, eu prefiro isso ao invés disso. Mas na verdade o correto é, eu prefiro isso a isso. Então eu prefiro sorvete a pipoca, eu prefiro cinema a jogo de futebol. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, que a dica tenha sido útil. Se gostaram, clica aqui no joinha, se inscreva no canal, é muito, muito importante que vocês se inscrevam no canal para ajudar a divulgar o trabalho. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo respondendo. É isso, um grande abraço e até a próxima.